E aí pessoal de boa, hoje eu vou estar fazendo aí uma videoaula ensinando vocês a como criar um outro agenda bem facilmente. Primeiro vocês vão no site do meu IP, criei uma conta aí, todo mundo sabe criar uma conta eu acho né, facilmente você criar uma conta, log-se na conta que você criou depois de ativar ela, depois disso, depois de você logar aí na conta, você vem aqui em add-log-se na conta, depois vem aqui em add-host, coloque algum nome aí, vou colocar aqui test-web-checks, depois disso você vem aqui no subdomínio e coloca no-ip.org e clica aqui em add-host, eu não vou, não vou colocar aí porque, porque eu já tenho uma host aqui né, e depois disso você vem, depois de adicionar a host, você vai no site de baixo aqui, procura assim, no-ip. Vai aqui, é, daí clica no primeiro aí, eu vou deixar o link do download aí na descrição do vídeo, pra facilitar aí pra vocês, e daí vocês cliquem em baixar, eu vou baixar aqui porque eu já tenho, é, depois disso, depois disso você baixa o XRAM Hatch, é, o link do download vai tá na descrição do vídeo, você abra a conta, sua conta do NIP, é, vem aqui, é, coloca a sua conta aí e log-se aí nela, depois disso você clica em edit hosts, marca aí, é, as caixinhas aí, com o seu host aí, eu não vou marcar porque eu já, já tá uma marcada ali, depois disso, é, abre aí seu, vem aqui em menu iniciar, vem em executar, escreve cmd, aperte enter, aqui, você coloca, você escreve ip, config, é, em datway padrão, você copia o ip do datway padrão, vem aqui no seu navegador, cola ele, meu modem é da D-Link, daí, é, minha, o usuário é admin, password é, é, gvt123, do meu, né, do seu pode ser diferente aí, seu modem, daí, daí você procura aí na internet, você não saber se sua senha aí, né, do seu usuário, se sua senha aí do seu modem, daí você clica aqui em login, vamos esperar aqui logar, é, a interface aí dele é normal aí, né, acho que quase todos os interfaces aí dos modem são quase todos iguais, é, daí depois disso, você vem aqui em Advanced Setup, vem aqui em Not, vem aqui em Virtual Server, adiciona a porta aí 81, em SitePort, é, EndPort 81, aqui em Locais, é, Local IP Address, você copia o endereço IP, que é o meu OS daqui, o meu OS, daí aqui, coloca a sua porta, também, porta 81, e aqui, tudo 81, coloca, daí, se no teu modem tiver aqui, TCP e UDP, você coloca, marca os dois, se o teu tiver só TCP, ou só UDP, você, você adiciona primeiro TCP, depois UDP, daí, clica aqui em ADD, faz isso para as demais portas, K82, e depois K2000 também, eu não vou adicionar aqui, porque, como vocês podem ver aí, eu já tenho adicionado as portas aí, né, e depois disso, você pega, baixe o XFAM HAT, abre ele, abre ele aí, como administrador, se for do Windows, Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8 aí, se for do Windows XP, abre normal, e aí, coloca ali a senha 1, 2, 3, aqui, você clica aqui em SIM, o meu vai ter algumas vítimas aí, que eu, que eu já peguei, tem algumas vítimas aqui, esperar carregar um pouco aí, depois disso, você vem aqui em opções, conexão, adiciona a porta aí, a 81, 82 e a 2000, se tiver outras portas aí, você clica nela, e clica aqui nesse menos, e aqui em senha de conexão, você coloca a senha 1, 2, 3 aí, e clica aqui em aplicar, depois disso, você vem aqui, em atualização de IP, você clica em no IP, coloca a sua host aí, que você acabou de criar, coloque aí a sua host, coloque aí a sua host, seu e-mail aí, do no IP, e DNS password, coloque aí a sua senha do no IP também, e clica aqui em ok, não clique em ok, porque já está adicionado ali o meu, está tudo certinho, depois disso, você vem aqui em arquivo, criar servidor, deixa eu esquecer isso daqui, você clica aqui nesse mais, coloque aí algum nome, vou colocar esse nome aqui, você clica duas vezes aqui, daí aqui, clica no DNS que tiver aí, e clica em menos, depois disso você clica aqui em mais, coloca a sua host aí, que você criou, que você criou, coloca aqui, .noip.org, aí você clica em ok, dois pontinhos 80, daí, dois pontos 82, e dois pontos 2000, depois disso, aqui em senha de conexão, você coloca a senha 123, e vamos aqui, aqui no outro, aqui em copiar servidor, você renomeia, e não deixa server, coloca, svc host, host, vai dar só host, mas deixa assim mesmo, tá bom já, em diretório, você, coloca aqui em system, nome da pasta, coloca system, 32, não marca essa opção aqui, excluir, deixa aqui como tá, aqui marca a opção persistência, é que em filtrar-se, no processo, você coloca, svc host, .exe, aqui em keylogger, você marca essa opção aqui, excluir blackspace, ctrl e shift, é muito importante isso, seu keylogger vai aparecer, vai ficar tudo bugado, aí, daí não vai, você não vai conseguir, hackear quase ninguém, depois disso, aqui em, aqui em mensagens falsas, se você quiser enviar uma mensagem aí pra ele, onde ele executar o problema aí, uma mensagem de erro, sei lá, eu não coloco nenhuma, daí depois aqui, em frente ao servidor, você desmarca a opção aqui, primeiro com o px, clica aqui, aqui, escolhe um local aí, pra salvar o arquivo, né, vou escolher, vou escolher o local aí, server, o local desktop, daí clica aqui em yes, daí o servidor foi criado, né, daí eu renomei ele aí, pra, rabo hacker, dá um exemplo aqui, e vê se, esse programa aqui, é, para as vítimas, né, pra quem você quer hackear aí, né, coloque aí como download no YouTube, em algum vídeo aí, de vocês aí, quando você escrever um vídeo, e quando ela executar, vai aparecer tudo aqui, daí é só, você hackear ela, você clica com o botão direito, funções, é, capturar desktop, pra ver o que ela estiver fazendo aí, daí tem aqui, logger também, tem várias funções aí, bem, bem legal aí, que vocês vão, tá, podendo usar, usar bastante, né, pra hackear as pessoas, aqui tem também, as senhas salvas, que ele tem no, no PC aí, tem bastante senhas aí, então é isso galera, eu vou ficando por aqui, espero aí que vocês tenham gostado aí, comentem aí no post aí, dê like aí, e valeu, até a próxima.